Música Fala galera do Mega Azul Hoje o Mega Azul aqui no Ombro Período É eu e ela Bibi Ferreira tá de volta Meus amigos, eu soltei Eu tava bem Bora bebê Eu tô solteira de novo Hoje é muita animação, muita cachaçada Muito beijo na boca Vai beijar hoje, Vivi? Não, hoje eu tô comportada Tô muito comportada, eu quero nem beber direito Hoje eu tô pro crime, sabia? Porque eu bebi sábado no aniversário E tô com muita vergonha que eu dei bexame Coisa linda Que eu tô solteira de novo Deu bexame? Não tem nada Eu tô pro crime hoje Sério, quem você quer pegar? Eu vou ajeitar pra tudo E eu já sei, tá Mega Azul? Já sei Ó, vamos mudar o rumo da prosa É melhor ali, ó Se liga no que vem por aí Rola a vinheta que agora é nóis Lara de quê? Lara Rock Seu sobrenome já é de estudo, né? É, né? Eu vou curtir com os meus amigos Dançar um pouco Pra ficar de leve Vai beijar na boca hoje? Não, foco só nos estudos Aqui tem mais mulher ou homem? Mulher 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 Pela minhas contas Tem sete mulher pra cada homem Você quer ser uma das minhas? Sete? Não Vai, vai Melhor do que a sobrana Estou aqui agora Sabe com quem? Com o Ian E com o pai dele Hoje ele deu um miagem Foi mesmo, tio? Ah, foi o jeito da mulher Deu uma viajadinha, né? Me deu um vale night Eu tô aqui com o meu filho Aqui, acompanhando ele Aqui Vendo as pessoas bonitas Gente, a festa é top Seu pai tem muito fôlego Pra curtir a balada Assim com você? De vez em quando Eu costumo acompanhar, né? Ele é melhor que você Verdade? Com certeza Sou muito bom Me falaram mesmo Mas o menino é pegador É... Pegador? É... Já levou a vó nora Pra você conhecer? Várias Várias, várias Leva as meninas Pra almoçar em casa E pensa que vai namorar Ah, mas é só o kit ilusão Claro que não Sou um cara sério, rapaz Pra casar Que queira? Tio Na próxima vez Você traz a tia também, tá? Falei que se ela viajou Mas ela é brava, hein? A dor, moço Você trouxe a mamãe pra cá Eu tô... Gente, tô aqui com o Rubiano Risso Que na última vez Ele corrigiu meu nome Ele corrigiu meu nome Na última vez Ele... Na última vez Ele me deu um scratch Na vez de todo mundo Que eu sou amiga dele Desde pequeno E errei o nome dele Ela é tão minha amiga Que até meu nome Ela falou errado Errou Rubiano Risso Ela falou Rubiano Risso Expectativas pra... O abre período de hoje Festa boa demais Na verdade a Nova Inés Tá precisando disso, né? E hoje a criança vai ser o Peimbar Melhor ainda Seu copo tá escondido ali Que eu tô sabendo Eu bebei soca de coco hoje Só? Parei de beber Coisa linda Essa água preta Eu não sei não, viu? É de coco preto Qual o seu nome? Você sabe meu nome já, rapaz? Quem é essa baixinha Que tá te puxando de jeito? Vai falar a verdade agora É minha brother É minha brother E te puxando de jeito? Ela quer que eu meto o microfone Na cabeça dela? É ciúme de amizade Ó a polêmica, hein? Eu sou polêmica Tá invenção Invenção, invenção Meu pai falou aqui Que você tem vários contatinhos Ó, é, pai? Tem o quê? Tem vários contatinhos Mentira Sou de uma só Tô sosseguei O menino é fiel Sim, é um garoto morro Vou casar com você Então, de jeito Não, peraí Né? O Brian é destruidor de lares Esse aqui é destruidor de lares Não, de lares não De casal Ele é destruidor de não de lares Por que furou seu olho? Não, dos amigos Muitas vezes, muitas vezes Não, ele só tentou Mas os meus, meu não Mas os amigos sim Ele é destruidor Destruidor Ó, é destruidor Esse cara dá bicicletagem a todo mundo, véi Quem tiver namorando, ó Sai de pé de Ian Que o cara é bom Eu fiquei sem entender que agora Essa fama de furar olho aí, véi Não é boa, não Só que o povo diz, né? Mas, na realidade Lar, doce bar Ô, meu Deus do céu Será? Tem que ser, né? Lá doce bar Ou pembar hoje Aqui Bacana Você bebe muito, Babilon? Não, bebo não, véi Tá doido Não bebo não É só água Como com farinha? É água, é água Água pode Você come água Como água, água Quase não bebo Deixa quieto, deixa quieto Cri, cri Deixa quieto, deixa quieto Sei Sei Pois é, então, meu filho Hoje A noite é uma criança É, hoje é uma criança Porque o final de semana Tá começando, patrão Mas você Oi, Dani Você é um trenzinho, hein? Obrigada É, hein? O pessoal tá perguntando Todo mundo que me pergunta Falou Pensou que você era namorada Do cara aqui Você é namorada dele? Nunca eu nem peguei Não, fala assim Eu não sou namorada dele Fala Gente, eu não sou namorada do Samuca Nunca eu peguei Samuca Samuca é meu irmão Encontrei uma gata aqui Solteira Meu sonho Como que é seu nome? Ana Paula Boa noite O que você tá achando do Abre Período? É qual? Fecha de quê? Abre Período Open Bar Não bebi ainda, né? Nada? Nada Você não bebe? Não, eu não quero Eu não quero Eu quero enxergar O que eu tô fazendo Eu tenho certeza Que ela tá numa depressão Pós-rock Igual eu estou Mas pra curar minha depressão Eu tô bebendo de novo Eu não tô igual ela Achar meu crush Achar o quê? Meu crush Eu e Ana Paula Hoje estamos atrás dos crush Tá? Crush Por favor, apareça Por isso aí Agora não Só mais Eu vou passar Eu gosto de você Hoje eu só quero entrevistar esse menino aqui Porque ele é um moleque sério Na verdade MT da P Moleque transante da pista São Gabriel representando A mulher que tem que chegar A mulher que tem que chegar A mulher que tem que chegar A fregar Eu sou difícil O que é isso na sua boca, velho? Passou batom? Passou batom? É porque Eu arranquei o batom, tá ligado? Quem que eu não vi? Não É segredo Foi daquele cara ali? Matheus Matheus Fala de Dariana aí Agora com o Gustavo Fala de Dariana Cadê a Dariana? Dariana é o namorado dele Dariana Ele vai falar do amor da vida dele Dariana Gonçalves Dariana Gonçalves Darian Gonçalves O que importa Deixa eu te falar uma coisa aqui O que importa É a beleza interior Com certeza Tá certo Hein, olha aqui O negócio é gambá zuntas Caçador de quê? Gambá zuntas Caçadores de gambá Isso aí Lontra Se você for um gambá Fica esperto Você tá bem? 100% Graças a Deus, né? É o seguinte Eu quero mostrar pra vocês Ou a galera de São Mateus A galera massa Pega qual? Esse aqui é meu namorado, menina É? É meu namorado Eu sou titular, sou titular Se eu estivesse em campo Desenvolve Cara, nisso eu te garanto Que eu sou melhor Que qualquer um que tá aí Se o professor tivesse me colocado Ia ser diferente Quero apresentar meu amigo Murilo Oi, Muri Oi, 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 tudo bem? Na expectativa, como é que tá? Bacana, bacana Bacana Festa bacana Que é a primeira vez que eu culto festa Tá procurando namorada Namorada? Namorada ou namorado? Dá ou dou? É, namorada, mas eu tô procurando não Nosso lema é Se é pra causar, causei Assim? Não, não é assim não, pô E você, tá procurando namorado hoje? Rapaz, se eu procurar aqui namorado hoje Na festa como essa Provavelmente eu não vou achar Procurar agora na igreja Vai cair no ataque de Murilovi, hein? Hoje vai dar bom pra você Hoje eu tô com pressentimento bom Pra ela, viu? Hoje eu vou arrumar um namorado pra ela Deixa eu apresentar Dá licença Aquele dali Acompanha Acompanha Vem cá, ele não quer aparecer Só tá bebendo Coca-Cola, cara Esse cara é pra casar, véi Olha só, eu quero apresentar você pra ele Fica à vontade Ó, gostei de ver Só Coca-Cola mesmo? Só Coca-Cola Hoje eu tô de boa Tô tranquilo Fiz promessa aí que não tô bebendo E... Conta, qual foi a promessa? Não, eu sou Sou um cara tranquilo Eu sou um cara Que já bebi muito Mas agora eu tô Sosseguei, sosseguei É mesmo, é? Não, mas por que a promessa? O que que levou você a fazer promessa? Uma promessa Eu fui numa festa Um tempo atrás aí E eu vi que eu não preciso beber Pra poder construir festa, não Aquela questão, assim O cara fala que é discreto Mas só pra não ser visto Com nenhum contatinho, né? Porque tem as outras Aí é quando a mulher se engana Não Fica iludida Recebe o kit de Luizão completo Eu já vi desses Não, existe homem certo E esse homem sou eu Esse daí é boato Esse negócio de que homem Homem não presta Homem não... Gente, acabei de achar O último cara fiel Da face da terra Tem muitos, tem muitos Acredito Por verdade, eu caso com você hoje Opa Quem sabe, quem sabe Tá bebendo o quê? Eu tô sendo descoberto agora Ah, você vai ser descoberto agora Saiu do armário agora, foi? Não, porque eu tava meio travado, entende? Aí agora eu tava no armário E agora saiu Eu tava meio na chave, entende? Ô Samuel, coloca aquela vinheta É bicha É bicha É bicha É gay? Não, não é isso aí do armário Eu tava na chave Eu tava namorando, entendeu? Agora você tá na pista Tá pegando de tarrafa Hoje eu trouxe a borrachinha no rosto Vê se eu rabo alguma coisa A Vivi ali, ó Cadê a Vivi? Vem cá Vivi? Tu vê O que você achou dela? O que você achou dela? Achei ela bacana Ela é massa Só que ela é doidona essa menina Você me conhece de onde? Eu te conheço de vários lugares Já te vi em muitos lugares já Em que lugar, por exemplo? Agora eu comecei a ficar preocupada Já te vi você em Mucurici, Montanha E Nova Enece Ela é famosinha Vivi, Unimontão, eu tava dando vexame? Não, em Montanha você tava tranquilinha E Mucurici? Também E Vem Nova Enece? Nova Enece tava dando vexame Conversar de Paulo Júnior, ela deu o PT Gente Ela deu o PT O que eu fiz lá? Pode falar a verdade Tava ralando até no chão Como é que foi, Vivi? Faz um replay Deixa ela fazer Aí Putz, você tava demais aquele dia lá Você não tá sabendo Ele te observou E foi muito Só você e outros gatos também Aí eu não sei não Pelo menos eu observei Música 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 Sabendo que ela é amiguinha do Gabriel Gava? Eu sei É crushzinha É crush Conta pra nós os relacionamentos aí Mentira, eu sou só fã dele Fã número um, né? É, número um É, agora eu tô aqui, né? É amor, é crush, gente Tô ligado que o WhatsApp bomba Aniversário, dá parabéns Eu vi, Gabi Eu vi Tem inveja não, né? Não Eu nem conheço ele Eu prefiro Samuka Gomes Samuka Gomes Samuka Gomes Samuka Gomes Samuka é top, Samuka é top Quem é Gabriel Gaba? Amiga parceira Amiga parceira Só se for amiga Solteira Todo mundo fala que é solteira e tal Mas acaba a festa Vai uma por um canto Outra por outro canto Tome, oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome O que você toma? Mais pinta Agora vira, 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 vira Vira, vira Aguentou não, aguentou não Peguei pelo menos duas Já? Já Como é que você fez Se eu conseguir essa proeza? Só puxar e beijar Duvido Peguei já Duas assim Tenho dessas morais que você tem não? Você, você, você dá aula só Eu olho pra direita, eu apaixono Eu olho pra esquerda, eu apaixono Eu olho pra frente, eu apaixono Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida não É só pegar só, puxar Perguntar o nome e beijar Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, eu tô podendo Eu falei que eu olho pra direita, eu apaixono E olho pra você, eu quero casar E agora? Casar comigo? Pra quem não sabe, pra quem não te conhece Seu sobrenome é Pigate Eu sempre brinco com Pigata Eu acho que você deveria trocar seu nome Você acha? Pelas minhas contas Tem sete mulher pra cada homem Nossa Você quer ser a... uma das sete? Não, eu gosto de ser única Eu vou mandar as outras seis embora Você conseguiu arrastar alguma coisa hoje? Já, já E essa turminha aqui? É o bonde do quê? Ah, esse bonde que é a nossa turma Qual facção você representa? Facção? Como é essa, mano? Sou bandido não, porra Vocês tão parecendo aquela galera que vai curtir o baile A gente vê quando a mulher é bonita de verdade Ela acha que não tem maquiagem nenhuma Exatamente Só o batom? Isso? É batom? Tem batom? Eu acho que tem É que você tirou o batom, né? Exatamente Não, é porque eu não uso muito Eu tenho preguiça de me maquiar Ah, então você não sabe se você veio com batom hoje Exatamente Não, eu vim Mas você tirou bebendo ou beijando? Bebendo, é claro Ora, fala a verdade Bebendo, é claro Você não pode Você é menina arrecatada e do lar Bela arrecatada e do lar Exatamente Bela arrecatada e do lar Bebendo água, né? Exatamente Água Isso não é Julia Ost? Julia Ost Italiano, alemão? Alemão São três letrinhas OST, né? Exatamente Quando a gente casar vai ser Osh Gomes Gente, eu tô... Deixa eu tirar o cabelo na cara Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Mostrar cima da mesa Resura que eu caio no chão Hoje eu tenho certeza Meu coração É que a saudade Hoje vem de galera Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Não paga imposto Não paga imposto Não paga imposto Mas uma coisa certa Se eu me engano É verdade Eu acho que eles deveriam ter contratado Eu, Laís Helter e... Uhul Sada, alô Uhul Arrependimento vai bater Vai bater Vai bater Estão perdendo uma dupla O trio sertanejo Ela quer fazer uma reclamação Nessa festa Não tem boy com mais de 1,80m Essa é a minha reclamação E eu decreto Hashtag Namorado pra Cacau Belúcio Mais de 1,80m Olha essa Se eu quero O open bar já acabou, não Já é 10 horas Já é 10 horas O open bar já acabou, não Coisa linda O seu patrão é na sua, cara O seu patrão é na sua É isso aí, galera 100% Melhor rock do ano Se organizar direitinho Todo mundo transa Digamos Que é coisa de rock Isso é coisa única no planeta Na galáxia É pra aplaudir de pé, igreja